Alô nação, o Flamengo tá ao papai Nós tava bem eliminando todo mundo, tava na mão de Jesus De repente o sol virou, o bagulho ficou ruim Nosso time adeiva a procura de uma luz Mas como Deus é brasileiro, abençoando essa nação de rubro negro Com Bruno Henrique, Gabigol, Gesso e Pedro O Brás contratou o nosso novo guerreiro O Brás contratou o nosso novo guerreiro O que porra, Rogério Senna e chegou O que porra, ele é nosso treinador O que porra, Rogério Senna e chegou O que porra, ele é nosso treinador Mas como Deus é brasileiro, abençoando essa nação de rubro negro Com Bruno Henrique, Gabigol, Gesso e Pedro O Brás contratou o nosso novo guerreiro O que porra, Rogério Senna e chegou O que porra, ele é nosso treinador O que porra, Rogério Senna e chegou Ele é nosso treinador É o Flamengo, porra O que porra, ele é nosso treinador O que porra, ele é nosso treinador O que porra, ele é nosso treinador